Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja e permaneça sempre em nossos corações. Eu tenho uma alegria que nunca sai do meu peito, nunca, e nem vai sair, é a alegria de ser salvo em Cristo Jesus. Que alegria, melhor que essa, saber que você, quando daqui partir, ou quando o Senhor Jesus voltar, você tem o endereço certo e eterno, sem dor, sem pesquisa, sem sofrimento. No ensaio de louvor, na quinta-feira, a gente estava cantando a música para a apresentação dos bebês e na hora Deus me deu um tema para a mensagem de hoje. Na hora ali, Deus me deu um tema para a mensagem dessa manhã e a mensagem tem como tema Uma Pátria Melhor. Quem não quer que a sua pátria seja a melhor? Tem alguém aqui que não deseja um futuro melhor para o Brasil? Tem alguém aqui que não deseja ardentemente que o nosso país seja, de fato, livre e feliz? Eu acho que você deve orar por isso. Não ora? Em suas orações você ora pelo Brasil? Ora por essa pátria? A Maruza falou algo aqui muito pertinente sobre a capelania da prisional. Quer ver uma estatística real e triste? Do Rio. Aí eu não estou falando nem do Brasil. Do Rio. São mais ou menos quarenta e cinco presídios no Rio de Janeiro. Quarenta e cinco. Quinze não tem supernotação. O restante é inviável. As vezes a gente vai dizer até que é desumano. E fato é que não é fácil ficar dentro de um presídio. Alguém aqui já foi em um presídio? Alguém já fez essa visita? Já entrou? Já viu como são as condições na cela? Como são as condições lá dentro? É aterrorizante. E quando a gente pensa nas pessoas que estão presas lá, nós precisamos orar para que elas sejam o quê? Livres. Por isso nós precisamos do quê? De uma pátria melhor. E essa pátria melhor é a Nova Jerusalém. Pense você a missão que todos os missionários e aqueles que trabalham com capelania prisional têm? De ir plantar a semente de Deus no coração de uma pessoa que na visão social e à margem da sociedade, até muitos desejaram. Não se espante dentro da igreja que algum desses indivíduos morresse. Muita gente no seu coração desejou. Esse merecia estar morto. Isso é um pecado e é um pecado que Jesus fala, que só em pensamento a gente já cometeu o pecado. É assim que funciona. Mas é fato que as coisas que o homem faz nos assustam. As coisas que os homens praticam nos assustam. E dá medo? Claro que dá medo. Ninguém sabe o que passa na mente do seu homem, o que ele é capaz de fazer. Só que nós bem sabemos e estudamos hoje que o salário do pecado é a morte. Mas o nome gratuito de Deus é a vida eterna. E dentro da cidade celestial que um dia vai descer, a nova Jerusalém, a acião espiritual que a gente almeja, a gente pode levar para esses que estão lá presos, antes mesmo de chegar à sentença da liberdade de serem livres. Ele já vai ser dentro de duas vezes. Uma porque ele conheceu Jesus como seu único e suficiente salvador. E outra porque cumpriu aquilo que ele precisa pagar à sociedade. Por isso que Jesus fala, dá-lhe a César o que é de César e dá-lhe a Deus o que é de Deus. Nós somos de Deus. E não importa se ele está no pior presídio de segurança máxima, se Jesus salvar é salvo. E é livre. Livre do quê? Do pecado. Ah, pastor, é fácil dizer. Nunca ninguém fez nenhum mal para você. Várias vezes. Várias vezes. E eu já vivenciei várias as maldades. Mas, eu posso dizer para vocês que o perdão é libertador. Quando a gente não libera perdão, a gente carrega um peso desnecessário na nossa vida, na nossa casa, família, ministério. Se você não libera perdão, você fica pesado demais. E Jesus, ele se fez maldição naquele madeiro. Ele carregou as nossas iniquidades, as nossas dores, as nossas transmissões, os nossos pecados. Sabe para quê? Para eu ver o sorriso lindo da Carol, que ela está feliz. Por quê? Ela está feliz porque ela tem uma mãe que transmite amor para ela. Ela transmite amor para a mãe dela. E tudo isso foi proporcionado por quem? Deus. Deus nos amou primeiro. Deus nos escolheu primeiro. E por quem ele nos escolheu? Nós temos uma esperança. A nossa esperança está em Cristo. Alguém pode acender essa luz aqui? Por favor. E vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 22. Agora melhorou. E vence a luz, né? E ouve luz. E disse Deus, haja luz. Vietlux. E ouve luz. Bom, a carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos do 22 ao 24, diz assim. Mas vocês chegaram ao monte de Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anos. Dá uma paradinha aí para mim, por favor. Depois a gente vai no 23. Olha o 22. Mas vocês chegaram ao monte de Sião. Pro povo escolhido de Deus, o povo de Israel. A cidade santa e o monte santo, onde Deus tinha a sua casa terrena, era desafiador. Todos eles vinham salmodeando, porque sacrifícios só podiam ser feitos no templo. Adoração só podia ser feita no templo. Mas, no passado era difícil ser um adorador. E hoje também era, talvez seja. Quem coloca o problema e a dificuldade, às vezes, somos nós. Mas era difícil era. Porque você só podia fazer sacrifício onde? No templo. Em Jerusalém. E você podia fazer o seu próprio sacrifício? Depois das leis estabelecidas? Não. Só quem podia fazer o sacrifício por você e levar o seu pedido de oração a Deus era sacerdote. E, como se não bastasse, não havia o quê? As escrituras que nós temos hoje e que muitos nem fazem uso dela diariamente. É o nosso remédio. É a palavra que nos liberta. É a palavra que nos cura. É a palavra que nos vai servir para sermos adoradores. Então, naquela época era muito difícil para o povo de Israel. Muitos, na jornada para adoração, eram assaltados. Nem por isso deixavam de ir a Jerusalém. Nem por isso. Nem isso impedia a viagem deles, que era tão difícil. Muitos até morriam. Muitos se machucavam. Mas nem por isso eles deixavam que fazer a jornada deles até Jerusalém. Porque lá tinha um sacerdote e geralmente tinha também o quê? Um profeta. E o profeta, ele ouvia algo de Deus e transmitia para quem? Para o povo. Olha a liberdade que nós temos hoje. E olha como a nossa Jerusalém celestial é muito melhor em grau, em número. De qualquer maneira, ela é muito melhor. Porque antes, as coisas eram limitadas somente para o povo de Israel. E hoje, nós, por adoção, fomos feitos o quê? Filhos de Deus. E a gente pode adorar a Deus em casa, no trabalho, na escola, na rua, em casa, na igreja principalmente. A gente tem essa liberdade de poder adorar a Deus. E sabe qual é a maior liberdade, o que me dá a maior alegria? Irmão José Carlos. Para poder falar com Deus. Para poder, de madrugada, eu botar meu joelho. Ou até deitado na cama mesmo. Falar com Deus e colocar diante dEle. Tanto as minhas queixas, as minhas lamentações, como Jeremias fazia pelo povo, como também a minha gratidão eterna pela salvação em Cristo Jesus. Olha a liberdade que você tem. Antigamente eram mais difíceis as coisas. Hoje é muito fácil falar com Deus. Só você fechar seu olho. E nem precisa fechar o olho saber isso. Você pode falar com Deus, orar de olho aberto. Até porque vai ter momentos que você vai ter que vigiar e... Não é a orientação de Jesus? Então vai ter momentos que você vai orar de olho aberto. Ou vai orar de olho fechado. De olho fechado é mais gostoso, né? A gente se concentra mais. Tira a visão periférica de todas as coisas. E pensa somente em quem? Em Deus. A oração nos ajuda a nos aproximar. E a palavra começa dessa forma. Mas chegaste ao Monte Sião e a cidade do Deus vivo. A Jerusalém do quê? Lá não tem choro. Lá não tem briga. Lá não tem doença. Lá não tem mais tratamento que a gente tem que fazer nenhum. Lá é só alegria. Mas para entrar lá, a gente tem que deixar as casalas no mundo por aqui. Para entrar nessa cidade, a gente precisa deixar as coisas que nos impedem de entrar lá. Que é o pecado do lado de fora. Porque pecado não entra no céu. Todo mundo sabe que quando Jesus foi crucificado, ele tomou sobre si o quê? No seu ombro o quê? As dores. Pecado. Maldição. Doença. Tudo no seu ombro. O que Deus fez quando olhou aquilo no filho dele? Ele fez o quê? Virou, não é? A face. Mas ele abandonou Jesus em momento nenhum. Ele abandonou o filho dele. É porque Deus não suporta o pecado. E Jesus se fez pecado para que hoje você tivesse acesso livre. Aonde? Ao Monte Sião. Você não vai precisar fazer a jornada que os israelitas faziam, que era tão árduo. Está mais próximo de você o céu que você possa imaginar. Até porque Deus coloca em você e em mim um sentimento de saudade do céu. Como pode, Nero? Você ter saudade do céu se você nem lá foi ainda. Só Deus para realizar um milagre desse na sua vida e na minha. Ele coloca na nossa mente a saudade do paraíso, do céu. Mas chegaste-nos ao Monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anos. Rapaz, não dá para contar essa quantidade toda de anos? Não dá para contar anos. Os muitos milhares de anos. E já pensou você no meio desses muitos milhares de anos? Já se imaginou lá de volta? Como coluna do templo de Deus? Já se imaginou nessa posição coluna no templo de Deus? Um novo nome? Pode passar agora o 23, por favor, para a minha irmã. Por misericórdia. A universal assembleia é a igreja dos primogênios que estão escritos no céu. E a Deus, o juízo de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Eita, que palavra maravilhosa é essa? A universal assembleia da igreja. E aonde que nós estamos, estão escritos aonde? Nos céus. Sabe o que é primogênico? Sabe por que colocaram esse versículo dessa forma aí? A universal assembleia da igreja e dois primos. Você sabia que eu sou primogênico, animal? Você sabe o que eu lembro aqui, mas eu também. A gente sou primogênico, sabe por quê? Nós morremos por um mundo. Morremos por um mundo. E nascemos para quem? Nascemos para Cristo e para pregar o evangelho de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Somos primogênios e que estamos escritos aonde? Nos céus. E a Deus, o juiz de todos e ao espírito dos justos aperfeiçoados. O que é ter um espírito aperfeiçoado? É ter longaminidade, é ter perigilidade, é ter mansidão, é ter domínio próprio, é ter fé, é ter amor, é ter paz e se alegre porque você é salvo. Se você é salvo, você tem motivo de sobra para fazer a criação de graça todos os dias da sua vida até que você feche seus olhos aqui na terra ou que o Senhor Jesus volte para buscar a sua amada igreja. Isso é ter motivo de sobra. Espírito dos justos aperfeiçoado. O que é ser aperfeiçoado? É saber que todos os pecados e carecidos estão da glória de Deus. Eu preciso da glória de Deus, eu preciso do perdão de Deus, eu preciso do amor de Deus. E eu preciso me santificar para ver a Deus, porque sem santificação ninguém, mas ninguém deve ver a Deus. É a palavra que diz. E sabe quem me santifica? O Espírito Santo. Ele vai, né Antônio Carlos, lá naquele lugar que está oculto, e bota para fora o que está em conversa. Ele vai no interior do homem e da mulher e vê a área que precisa ser mudada e lapidada por ele. Ele lapida porque tem esse poder, mas ele só faz se você permitir. Se ficar de braços cruzados pelo Espírito Santo, ele não age na sua vida. Você precisa dar permissão. Jesus, ele ensina algo tremendo quando ele fala sobre a batidinha na porta do coração, que ele é um cavaleiro. Ele só entra onde ele é convidado. Por isso ele diz, eis que estou à porta. E a porta é a nossa consciência. E quem nos ajuda a ter noção das coisas? O Espírito Santo. Ele nos convence, ele muda, faz a metanoia, faz a metanoia, faz a metanoia, que é a mudança de caminho, e faz a metanoia, que é a mudança de mente. Ele nos tira do caminho das trevas e nos coloca no caminho da luz. Ele tem o poder sobrenatural para mudar, mas ele só muda quem permite, porque ele é cavaleiro. O Espírito Santo é da mesma força. Ele não tem como mudar você, se você ficar de braços cruzados para ele. Você precisa liberar e dar permissão total para que o Espírito Santo atua em todas as áreas da sua vida. Pode colocar o 24 agora, por favor. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança. E é o sangue da expressão que fala melhor do que o sangue derramado de Abel. Todo mundo conhece a história de Abel, não conhece? O que aconteceu com Abel? O que aconteceu com Abel? Abel foi assassinado por quem? Por caindo. Não foi assim? Aí sabe o que aconteceu? O sangue de Abel clamava por justiça. Porque ele foi assassinado justamente ou injustamente? Injustamente, não foi? Que mal Abel fez para ser morto pelo irmão dele? Qual foi o pecado de Abel? Mas a palavra diz que o sangue de Jesus fala muito mais do que o sangue de quem? De Abel. Porque o sangue dele clamava pela justiça o que? Humano. As coisas que você faz aqui, como homem, como mulher, aquilo que você planta, você colhe. Caim colheu de forma pesada pelo erro dele aquilo que ele fez. Foi colocado nele o que? Uma marca. Mas, por conta do sangue de Jesus derramado na cruz do calvário. Que fala melhor do que Abel, esse sangue nos trouxe a graça da salvação. Aí sabe qual marca que colocaram você? O selo do Espírito Santo. Propriedade única e exclusiva de Deus. Quando Jesus, o mediador, que é o único que pode te levar para o céu, não existe caminho, não existe nenhum sacrifício, não existe nada que você possa fazer que possa te levar para o céu. Só existe uma coisa. Se arrepender. Se arrepender, confessar e convidar Jesus Cristo para ser o Senhor absoluto da sua vida. Quando você faz isso. Quando você permite que Jesus Cristo seja o mediador da sua vida. O consumador máximo da sua vida e da sua fé. Quando você permite isso, Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E ninguém, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. O salmista já apontava para ele lá no Salmo 37, versículo 5. Não apontava? O que o salmista fala lá? 37, 5. Entrego. O teu caminho. Antônio, Carlos. Aloysio. Maurício, pastor Evandro, Maruza. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele fará aquilo que é o desejo dEle. Salvar a tua vida. Foi por isso que Ele nos amou de tal maneira. Que deu o seu Filho no Gênero. Para que ninguém perecesse, mas tivesse acesso direto ao céu. As mansões celestiais. A pátria celestial. E a pátria melhorada, com certeza, foi melhorada pelo sangue de Jesus. Que falou muito mais do que o sangue derramado de Abel. Que clamava por justiça. O sangue do teu irmão clama por justiça. E é fato que nós precisamos passar por todo esse processo para entender que a graça e o perdão de pecado que Jesus Cristo oferece é de graça. Mas não foi barato para Jesus. Ele deu a vida a Deus. E o plano que Ele traçou na cruz não foi de vão. Viu, Vanessa? Tem promessa. Para você, para a sua família, para a sua casa. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué declarou. E você deve declarar. E crer que toda a sua família vai ser salva. Mas para ser salva, é preciso confessar os pecados. Se arrepender da vida de pecador e não mais cometer pecado. Quem confessa e abandona, alcança de Deus misericórdia. E assim que funciona, não vem? Coloca para a minha adora, por favor. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 ao 3. Acredito que todos conheçam o licor desse texto. Tem até, cadê, tem uma irmã que está com a camisa. Está estampado esse versículo aí nas costas que eu vi hoje de manhã. Uma irmã que está aí, estampada aí. Quem é que lembra da irmã que estava com esse versículo nas costas? Capítulo 14 de João. Quem lembra aí? Quem reparou? É irmão, é irmã de uma irmã que está ali, irmã Elza. Quem é? Irmã? Sim, bem. Na camisa dela. Está ou não está a Elza? Na camisa dela. Não reparou, está nas costas dela. Quando chegar em casa, você vai reparar. Eu reparei. Está vendo, Wilson? Aquele dia eu falei para você que hoje eu vi nas costas da irmã Serena em um versículo e estava lá, direitinho. E Deus foi para preparar o quê? Eu vou dar para o Wilson e para mim. Será que a gente vai ser vizinho lá no céu? Tomara, vai ser bom, né? Comvínio bom, né? E agradável. Não se durme. Vamos ler junto. Não se durme o vosso coração. Creio em Deus. Creio também em mim. Na casa do meu pai, a minha namorada. Se não fosse assim, eu vou querer ser vizinho. Vou preparar-nos do caráter. E quando eu for, se nos preparar do caráter, virei outro para Cristo e nos levarei para o caráter mesmo. Ai, que no nome de Deus te der, esteja em vós, amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu nem sei mais o que eu falo depois desse texto que eu vi. É uma mistura de glória com aleluia, de louvor, de adoração, de gratidão. Pensa num amigo genuíno e verdadeiro que é Jesus. Jesus trouxe a vida dele. Se fez carne, que eu acho que essa foi, não é, irmão? Francisco. Deus se baseia da sua glória em se fazer carne. Passar fome. Ser frio. Se machucar. Ser moído, torturado. Pensa só. Se você está numa condição de estar no céu longe, tu ia querer voltar aqui para a terra. Para quê, irmão? Se a gente está lá no céu, onde não tem choro, não tem dor, não tem tristeza. Não tem boleto vencido, vencendo para pagar, nem essas coisas desagradáveis do dia a dia, né? Já pensou, você está lá no céu, você quer voltar para fazer o quê aqui na terra? Tu nem lembra mais da terra. Nem lembra de mais nada. Porque Deus lá dá um novo nome, uma nova mente, uma alegria eterna. E já pensou, se você estivesse no céu e você pudesse ver que o teu pai não está no céu, que a tua mãe não está no céu, que o teu irmão não está no céu, que o teu filho não está no céu, que tua filha não está no céu. Tu acha que lá seria céu? Nunca que seria céu um negócio desse. E aí lá nós teremos o quê? Um novo nome. Lá no céu, segundo Jesus, nem se casa, nem se dá em casamento. Mas eu tenho certeza que lá no céu eu vou olhar para a irmã Lídia, a irmã Lídia vai olhar para mim e a gente vai se conhecer. Não da forma que a gente se conheceu aqui na terra. Eu como pastor, a irmã Lídia como ovelha, não. Lá seremos todos iguais adoradores. Adoraremos eternamente o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus, que será o nosso sol da justiça. Lá não vai ter tempo. A adoração vai ser de forma ampla. Estaremos lado a lado, uns dos outros, junto com muitos milhares de anjos. E tudo sem sair do tom, né, meu regente? Sem sair do tom. Lá não tem essa oportunidade de sair do tom. Aqui a gente ainda sai. Mas lá não sai o compasso do tom. Não precisa afinar de momento em nada. Nada disso a gente precisa se preocupar mais. Porque o céu realmente é um lugar maravilhoso e eterno. E vai ser um lugar feliz. Onde você vai poder, durante toda a eternidade, glorificar a Deus. Sem ter fome, frio, sede, dor, preocupação, desejo, angústia, depressão. O que é isso? Nunca mais você vai saber o que é depressão. Infelizmente, aqui na Terra, é uma das coisas que estão mais machucando as famílias. Depressão e ansiedade. Elas valem todo dia na porta da mente de cada um de nós, querendo entrar, se alojar, fazer morada. Na Bíblia, a gente tem um exemplo disso. O profeta Enlíde. Sim ou não? Ele ficou o quê? Angustiado. Por medo. Não sei o quê, mas ficou o quê? Depois de realizar uma tremenda proeza, entre muitas outras que ele realizou, ele teve medo, depressão, angústia. E o que ele fez? Se isolou aonde? No interior de uma caverna. Veio um vento forte. Ela estava sacudida nele. Mas ali não era Deus. Veio um fogo, caiu fogo. Aí não era Deus. Aí veio uma voz suave. Tranquilo. É o Espírito Santo. Ele faz assim com a gente. Ele nos convence. Ele nos tira da depressão, da ansiedade. E nos tira do lago de fogo. E nos coloca onde? Na cidade melhor. Na pátria melhor. No céu. Ele nos tira da angústia, da depressão, da doença. E nos coloca próximos de Deus. Aí passamos a fazer parte da família de Deus. É só você abandonar as coisas do mundo. É só você abandonar a sua vida de pecado. É só você, de fato, declarar no mundo espiritual. Eu creio nessa palavra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família estaremos nos céus juntos. É o desejo que eu quero para o meu irmão, para o meu familiar. Mas é o desejo também que eu quero para todo mundo que está lá no presídio. Nesses 45 presídios que tem ali, você imagina se todo mundo que está à margem da sociedade começasse a se converter em idade de Deus. Quantos presídios a gente ia ter no dia mesmo? Diz para mim. Diz para mim. Nenhum, para a glória de Deus, se todo mundo aceitasse Jesus e mudasse a sua vida e reconhecesse que a vida realmente sem Deus é morte. Mas o dão gratuito de Deus é a vida eterna. Já pensou? Mas lá no céu não vai ter presídio. Não vai ter nem muro. Não vai ter nada disso. Cada um de nós vai ser coluna no templo de Deus. E você vai ser uma coluna lá. Até a pessoa, Francavo, uma coluna lá no templo de Deus. No templo, que vai adorar a Deus eternamente. Como Deus é bom para cada um de nós. E os planos que Deus tem para nós é de nos tornar mais felizes do que nós somos aqui em vida. Se você quer ir para o céu, eu te dou um conselho. Seja feliz em tudo, em todas as coisas. Não murmure, porque isso alimenta o inferno. Vida, vida precisa ser vivida com alegria. Hoje, hoje, eu vou orar para uma família que está em luta. O diabo Joel e a diaboneza Cláudia foram visitar a sobrinha. Lá em Araruama, ela estava grávida. Ela ia ter um filho agora. E, infelizmente, a pressão dela subiu. Porque ela teve um problema. E aí, o que aconteceu? Aquilo que a gente não gosta de ouvir, né? O neném partiu. Isso dói no teu coração? Imagine lá o sofrimento da mãe. Imagine o sofrimento do pai. Imagine os avós que já estavam ansiosos pela chegada do neném. Imagine como está o coração da Cláudia, do Joel e da Tainara, indo lá para Araruama agora, para poder ser família. Para poder consolar uns aos outros. Dar suporte e amor uns aos outros. E como eu poderia não citar isso aqui agora, nessa palavra. Sabe por quê? Porque um dia Deus prometeu que vai enxugar todas as lojas. Tamanha pouca minhas. Não vai existir mais dor, mais tristeza, mais angústia. Tudo isso vai ser retirado de nós. Por quê? Jesus foi lá no céu preparar um lugar especial para a gente. Lugar esse que ninguém pode tomar de você. O seu é seu. E o meu é meu. E juntos estaremos lá eternamente para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque a salvação é individual. Mas quiseram, né? A gente deseja muito que algumas pessoas estejam lá também. A gente ora para que algumas pessoas estejam lá também. Mas Deus, ele precisa ser convidado. O Espírito Santo precisa ter liberdade. Jesus Cristo está todos os dias batendo na porta da consciência. Para que a gente mude, se arrepende e tenha um novo planejamento de vida. Sabe qual é o planejamento para o futuro? Para o futuro? Morar no céu. Esse é o meu planejamento. Esse é o meu planejamento para o futuro. Quando é esse futuro? Pode ser daqui a um segundo. Pode ser daqui a uma hora. Pode ser daqui a dois anos. Dez anos. O tempo. Quem tem nas mãos e domina é Deus. Mas, como eu falei para o meu irmão hoje, que estava tão queixoso sobre algumas pregações aí, e questionou isso e falou, mas boa coisa está muito feia. O pessoal pregando heresia. O pessoal pregando que você pode entrar do jeito que você entrou e continuar com a vida de pecado. Não precisa se arrepender, que Deus é amor, e distorcendo a palavra de Deus. Eu falei assim para o meu irmão. Irmão, não se preocupe com isso. Sabe por quê? As profecias estão se cumprindo. Maranata, ora, vem Senhor Jesus. A Bíblia não diz, quer dizer, a igreja não diz o que a Bíblia tem que falar. É a Bíblia que diz para a igreja o que a igreja precisa pregar. Isso é uma palavra que o pastor Charles Wood. Ele disse isso. E muito bem colocado. Não se pode mudar a palavra de Deus. Não se pode atualizar a palavra de Deus. Jesus é o alfa homem no princípio e fim de todas as coisas. O início é dele, o final é dele também. E se nós estamos caminhando de forma errada, precisamos reconhecer os nossos erros. Nos arrepender da nossa vida de pecado. Confessar de fato os nossos erros. E não mais cometer. Hoje, tem muita coisa distorcendo o que é certo. Tentando fazer com que você pense que você está errado porque você tem algo certo e uma certeza muito grande no seu coração. O certo é o certo. E não adianta você querer dar um jeitinho brasileiro. Tem que fazer o que é certo. Se arrepender. Confessar. Não mais praticar. E ter uma vida que glorifique o nome de Deus. Eu não sei como está a sua vida hoje. Com Deus. Eu sei como está a minha vida. E isso até é um tema de discussão. Discussão não. De conversa. Geralmente no café da manhã. Eu, Isabela, Elisa. A gente sempre fala isso. Será que a gente está agradando a Deus? Será que estamos vivendo para a glória de Deus? Porque se você não aprender a viver no céu aqui, como você quer que entrar no céu desse jeito? O problema fica aqui na terra. Dificuldade fica aqui na terra. O pecado fica aqui na terra. E Deus, quando você se arrepende, Ele não se lembra dos seus pecados. Mas você precisa desfusar os braços e permitir que o Espírito Santo tenha controle da sua vida. Se você permitir isso, você vai ser uma nova criatura. Aí as coisas velhas vão passar. E tudo vai se fazer novo. Porque quando Jesus anda, Ele conserta. Porque Ele está escandalhando. Eu não sei o que você precisa consertar essa manhã. Mas eu te convido a ficar de pé. Eu já estou aqui. De pé. Eu não sei o que você precisa consertar na sua vida. Mas o médico do médico está aqui nessa manhã. O Deus Todo-Poderoso se faz presente aqui nesse lugar. E Ele sombra. E Ele vê a tua vida. E Deus não se alega com aquilo que não está certo. E eu te convido, nessa manhã, a confessar, a falar com Deus e pedir que as misericórdias de Deus estejam renovando o teu sobrevivido a todos os dias. Pai, grato de som, Senhor, porque estamos na tua presença e na tua casa. Casa de oração, de adoração, casa de louvor, casa que o teu nome é glorificado. casa onde nós buscamos o Senhor em primeiro lugar. Porque entendemos que quando buscamos o Senhor em primeiro lugar, o Senhor se manifesta. O Senhor mostra a sua graça, o seu poder, o seu amor. Pai, eu não sei quantos aqui, estão aqui de pé, que precisam de alguma área da sua vida transformada pelo Senhor, se não toda ela. Mas no teu Espírito, Senhor, Ele sombra e Ele fez aquilo que precisa ser mudado nas nossas vidas. Entra com a provisão, Senhor, entra com a cura, entra com a transformação, tira de nós aquilo que não te agrada e coloca em nós, Senhor, o fruto do teu Espírito. Porque Ele é maravilhoso. Ele é tão enriquecedor, Senhor, e nós necessitamos dele todos os dias. Que eles estejam presentes na nossa vida, ministérios, como pais, filhos, irmãos, tios, avós, como uma grande família de Deus, que possamos, Senhor, ser cheios do fruto do teu Espírito. Que os dons do teu Espírito sejam manifestos nessa casa, nessas vidas, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, nos conceder o privilégio, Senhor, de sermos cheios, transbordantes do teu Espírito Santo, para pregar o ano aceitável do Senhor. Para profetizar, para curar, para libertar aqueles que estão, Senhor, presos, cativos, Senhor, por Satanás, e nos dá vitória, em todas as áreas das nossas vidas. E também se há alguém aqui que ainda não fez uma entrega de emoína a Deus, convidando Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, para entrar na sua vida, eu te convido a orar comigo, aí mesmo onde você está. Senhor Jesus, quero confessar ao Senhor que sou pecador, e quero convidar o Senhor para morar no meu coração. Muda a minha vida, muda a minha mente, e muda a minha história, e que eu possa, Senhor, andar por pastos verdejantes, e águas tranquilos. Pai, entra nesse coração que fez essa oração, e dá libertação. Que Satanás não tenha mais poder sobre essas vidas. E dá também, Senhor, libertação a todos que estão de pé, clamando, para que o Senhor possa lapidar, para que o Senhor possa fortalecer, e que o Senhor possa entrar com a sua providência na vida de cada um de nós. E individualmente, Senhor, nós te pedimos, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Aumenta a nossa fé em Ti, livra-nos do mal, da tentação e do tentador. E agora, que o amor do nosso Deus e Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e a direção do teu doce e precioso Espírito possa estar com cada um de nós, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra e com toda a Israel. E a igreja de Cristo diz, Amém! O amor, são servidores, estamos com tudo dessa manhã encerrado. Sempre uma bênção. amém! Tchau, tchau. Tchau.